Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, então, de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Vimos na última aula as diferenças entre capacidade motor e habilidade motora. Não se esqueçam que capacidade motora é algo que nasce com o indivíduo, é determinada geneticamente. E a habilidade motora é algo que não nasce com o indivíduo, ou seja, é adquirido a partir do nascimento desta pessoa. Bom, e além disso, elas são divididas para todo o estudo dos esportes, do exercício físico, da prática esportiva como um todo, e ainda elas são aplicadas a determinados esportes, como, por exemplo, no basquete. Então, como que isso acontece no esporte basquetebol? Bom, antes nós vamos dividi-las, de acordo com alguns autores, com os autores da área do basquete. A capacidade motora, elas podem ser divididas em condicionais ou condicionantes, tanto faz o nome, e coordenativas. Outro nome que é dado para coordenativas é psicomotoras, tanto faz. As condicionais estão mais relacionadas com os sistemas energéticos, enquanto que as coordenativas ou psicomotoras estão relacionadas com os aspectos neurais, com o cérebro propriamente dito. A habilidade motora, elas são divididas em locomoção, estabilização e manipulação, ou seja, locomover, se estabilizar e manipular objetos. Então, vamos lá. Vamos começar pela habilidade motora. A habilidade motora, que não nasce com o ser humano, que é desenvolvida a partir do nascimento, é dividida em locomoção, estabilização e manipulação. Vamos ver alguns exemplos simples de como que isso acontece no esporte basquetebol e até mesmo em outros esportes. Mas vamos lá. Locomoção. Andar, correr, saltar e desviar. Então, o fato de locomover-se num espaço físico, como estes, andar, correr, saltar e desviar, são aprendidos. É interessante que um praticante saiba se locomover corretamente num espaço físico, principalmente sabendo ocupar todos os espaços de uma quadra durante um jogo, por exemplo. Na estabilização, ou seja, o fato de estabilizar o corpo, nós temos aí movimentos como flexão, extensão e o giro. Flexionar, estender e girar. O giro relacionado com o seu próprio eixo, que é diferente de desviar. Estas são, então, de estabilização. A manipulação, nós temos aí o receber, rebater e agarrar. Principalmente, vinculado com o objeto bola. A bola de basquete, que é diferente ao passar das idades. É diferente também entre os sexos. Masculino e feminino, nós temos tamanhos de bolas diferentes. Então, vejam que essas habilidades, elas não nascem com o ser humano, precisam ser apreendidas. Em relação ao basquete, ainda a junção delas, dessas habilidades motoras, nós temos outras específicas do esporte, como percepção espaço-temporal, seleção imagem-campo, coordenação multimembros, coordenação óculo-manual, a destreza manual, estabilidade entre braço e mão e a precisão. Elas relacionadas com habilidades motoras. Quando nós falamos das capacidades motoras e estas divididas em condicionais e coordenativas, vejam, as condicionais, força, resistência, velocidade e flexibilidade. A força, principalmente força de salto, importante para rebotes, por exemplo, os arremessos, como os arremessos onde precisam ter força para saltar, como o jump e até mesmo a bandeja, que é o arremesso em progressão. Temos também a força de sprint, também relacionado com a velocidade, ou seja, o correr mais rápido possível, importante para movimentos de acelerações, mudanças bruscas de direção. Nós vamos ver mais adiante no controle do corpo. E ainda, quando nós falamos da resistência, nós temos também a questão da resistência aeróbia, né? A resistência importante para aguentar um jogo. Quando nós falamos da velocidade, a velocidade de deslocamento, importante para correr até chegar de um ponto ao outro, e a flexibilidade que dá suporte para a boa estabilização dos músculos e das articulações para manter-se sempre em forma. Estas estão vinculadas, basicamente, a sistemas energéticos, sistema aeróbio, anaeróbio, principalmente. As coordenativas, elas estão mais vinculadas ao sistema neural, a parte cognitiva, a parte de sensores, e elas, muitas vezes, não são sozinhas, elas são um conjunto de outras capacidades motoras, principalmente a agilidade. A agilidade é uma junção de força, é uma junção, até mesmo de ritmo, de troca de direção, de velocidade, então é muito difícil a agilidade ser pura e simplesmente ela. Ela sofre influência de outras capacidades. E entre elas, as coordenativas ou psicomotoras, nós temos aí coordenação, agilidade, precisão, diferenciação sensorial e sensores, os sentidos, ritmo e até mesmo antecipação. Todas estas capacidades que nascem com o ser humano são importantíssimas para o desenvolvimento esportivo. E a junção da capacidade motora com a habilidade motora são importantes para a treinabilidade de quem? Dos fundamentos do esporte. Cada esporte tem os seus fundamentos e precisam receber a atenção necessária para isso. E no basquetebol, para a grande maioria dos autores, nós temos o basquete com seis fundamentos. Controle do corpo, que é o fundamento principal para o desenvolvimento do esporte. Controle da bola, o drible, o passe, o arremesso e o rebote. Todos estes fundamentos são importantes ter a junção das capacidades motoras básicas, habilidades motoras básicas e as suas capacidades e habilidades específicas para a treinabilidade dos fundamentos para que aconteça o jogo de basquetebol. Então, saber as capacidades e as habilidades vai dar suporte para a treinabilidade dos fundamentos, pois cada um pode ser treinado individualmente e pode ser treinado coletivamente na junção de todos eles, nas estratégias de ensino, que nós vamos ver mais adiante. Seja na iniciação ou seja no esporte de alto rendimento. Por isso, o profissional de educação física tem que saber erros comuns, quais são as didáticas mais interessantes e como aplicá-las na prática. Bom, vou deixar para vocês a perguntinha do Tio Moa, a perguntinha que sempre estimula o aluno a estudar e a rever os conceitos e se está realmente pegando as principais ideias aí das aulas anteriores. Então, vamos lá. Eu coloquei uma questão aqui bem básica, de nível fácil, intermediário, sobre conceitos de habilidade e capacidade motor, só para ver se, dentro desses conceitos, vocês estão pegando as ideias principais. Então, olha só. O rendimento físico tem sido objeto de vários estudos nas mais diversas áreas do conhecimento, não só na educação física, na verdade. Entre elas, o conhecimento básico sobre habilidade motor e capacidade motora, que é importantíssimo para a sua treinabilidade. Então, olha os itens abaixo. Tem três itens falando de capacidade, de habilidade motora, bem simples nos seus conceitos, são três acerções, ok? Três itens. E aqui embaixo temos, então, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. E a partir desses conceitos mais básicos, para estimular depois a especificidade, nós vamos começar a próxima aula resolvendo essa questão item por item, brevemente, para dar continuidade aos nossos estudos e aí falar sobre os fundamentos do basquetebol que precisam ter a base da capacidade e da habilidade motora. Ambas são treináveis. Ambas, o profissional de educação física pode melhorar para tornar um praticante consciente da sua habilidade, da sua capacidade motora, independentemente se ele vai praticar esse esporte para lazer, para recreação, para o esporte de alto rendimento. Enfim, isso vai depender do objetivo do aluno. Tá certo, pessoal? E lembrem-se, já comecem a pegar essa ideia. Fundamentos são seis. Controle do corpo, controle da bola, passe, drible, rebote e arremesso. Nós vamos ver todos eles detalhadamente, como treinar os erros comuns e quais são, principalmente, as suas variações e, posteriormente, as estratégias de ensino para treiná-las. Certo, pessoal? Próxima aula, então, comece resolvendo com esse exercício. Dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.